Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra moer Bota pra moer Pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra moer Bota, bota pra moer As gata me ligando, o WhatsApp do grupo tá bombando Hoje é desmantelo, whisky, Red Bull e muito gelo Oh, avisa a mulherada que o bonde chegou Oh, bora, bora beber, vamos tocar o terror Oh, avisa a mulherada que o bonde chegou Oh, bora, bora beber, vamos tocar o terror Eu pego o meu carro, bota um aro 18 rebaixado E o pancadão tocando, aqui a gente bota pra moer Bota, bota pra moer As gata me ligando, o WhatsApp do grupo tá bombando Hoje é desmantelo, hoje tem desmantelo Hoje tem desmantelo, whisky, Red Bull e muito gelo Oh, avisa a mulherada que o bonde chegou Oh, bora, bora beber, vamos tocar o terror Oh, avisa a mulherada que o bonde chegou Oh, bora, bora beber, vamos tocar o terror Bom dia da noite Eu já não sei mais o que faz, troço Ela tá demais, vou tá daquele jeito Um delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo farra Mas ela se destaca no meio da balada O DJ solta a batida que eu começo a passar mal O brim dela na pista dançando Sensual, tem vestido coladinho Triste o bonde das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se põe e vira aquele zum, zum, zum Chamando as amigas pra empinar o mundo Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha Empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha Empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Longe da noite Eu já não sei mais o que faz Troço, ela tá demais Ou tá daquele jeito, delícia do papai Chega com as amigas louquinhas querendo farra Mas ela se destaca no meio da balada De dia só tá batida que eu começo a passar mal Vou brindar ela pra pista Dançando o sexo alto, divertido, coladinho Puxo o bone das gostosas Dançando a rocha, dançando a rocha Aí ela se põe e vira aquele zum, zum, zum Chamando as amigas pra empinar o mundo Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha Empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha Empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Ela põe a mão na mesa Empinadinha, empinadinha Empinadinha, bebe whisky, cerveja, tequila e carpeirinha Tô misturando tudo e ficando empinadinha Bom dia da noite Bom dia da noite Ela já botava em te vermelho Pra ela passar E hoje ela vai aprontar E pra num lugar O sol pra relaxar E se tiver malada É só chamar sempre Acompanhada com suas amigas Na festa ela faz a loucura Do pai se despede A noite promete Vai começar a aventura Porque ela é top E ela é massa Na balada ela fica loucaça E ela é top E ela é massa Rouba cena por onde ela passa E bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente Ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal Vem o ar e cada ressaca Bom dia da noite Joga o cabelo de vermelho Pra ela passar E hoje ela vai aprontar E pra num lugar O sol pra relaxar E se tiver malada É só chamar sempre Acompanhada com suas amigas Na festa ela faz a loucura Do pai se despede A noite promete Vai começar a aventura Porque ela é top E ela é massa Na balada ela fica loucaça E ela é top E ela é massa Rouba cena por onde ela passa E bebe tudo que vem pela frente Ela é diferente Ela sempre se destaca Amanhã vai rolar novamente Normal Virou a picada É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha No ponto de trás Onde dá um light Hoje a gente vai dar perdido nos amigos Na madrugada vai sair escondido Estacionamento é nosso destino É, a junta pronta e encostar de um perigo Em toda fã A gente faz isso Você tá bebendo e já pensando nisso Quem nunca Na madrugada foi pro banco do carro Cachaça na mente e no meio da massa Hoje vai ter de novo Já tá combinado É do boteco pra balada Dá balada pro meu carro Lóido suado Vida embaçado É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha No ponto de trás É do boteco pra balada Dá balada pro meu carro Lóido suado Vida embaçado É do boteco pra balada E da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha No ponto de trás Quem nunca na madrugada foi pro banco do carro Caixa só na mente no meio da massa Hoje vai ter de novo, já tá combinado É do boteco pra balada, da balada pro meu carro Nói do suado, vindo embaçado É do boteco pra balada e da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no banco de trás É do boteco pra balada, da balada pro meu carro Nói do suado, vindo embaçado É do boteco pra balada e da balada a gente sai Pra dar uma rapidinha no banco de trás Bom dia da noite Bom dia da noite Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Eu sei você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda vez eu levo o Bob pro veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Eu sei você, mas tô bem Tô bem Mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí aonde é perto pra voltar Ah, 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 ah Bom dia da noite Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Mas tô bem Eu sei você, mas tô bem Não lembro que onze de outubro é seu aniversário Que toda terça eu levo o Bob pro veterinário Que tá vazia a sua parte do armário Mas tá tudo bem Eu sei você, mas tô bem Tô bem Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí aonde é perto pra voltar Tô bem Tô bem mal Eu não aguento tanta solidão Tô bagunçado do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem Tô bem mal Agir errado com a pessoa certa Eu tô chorando até em filme de comédia Você é o erro que eu quero consertar Me diz aí aonde é perto pra voltar Ah, 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 ah Música 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 Bom dia da noite Faço tudo pra te conquistar, você nem liga Falo que quero te namorar e você briga E me pergunta, aonde fica a amizade? Fico complicado ser amigo desse jeito Coração não bate, só apanha no meu peito Tá pedindo atenção De uns tempos pra cá ficou difícil esconder E aqui eu acabei me apaixonando por você Você não tem culpa que eu talvez tenha confundido E quando eu te olho minha boca quer ser um beijo Se olho nos seus olhos eu suspiro e desejo Será que um dia eu ainda vou te chamar de amor? E aí, o que é que a gente vai fazer? Se agora eu me saudar você Não dá mais pra ser seu amigo E aí, explica pro meu coração Que amizade não é paixão E que não vai ficar comigo E mesmo ele estar do ferido Vai continuar batendo E aos poucos eu vou te esquecendo Até te encontrar de novo Até eu te beijar de novo Até me apaixonar de novo por você Faço tudo pra te conquistar Você me liga Falo que quero te namorar E você briga E me pergunta Aonde fica a amizade Fico complicado ser amigo desse jeito Coração não bate, só apanha no meu peito Tá pedindo atenção De um tempo pra cá Ficou difícil esconder E é que eu acabei me apaixonando por você Você não tem culpa que eu talvez tenha confundido E aí, quando eu te olho Minha boca quer ser um beijo Se olho nos seus olhos eu suspiro e desejo Será que um dia eu ainda vou te chamar de amor? E aí, o que é que a gente vai fazer? Se agora me saudar você Não dá mais pra ser só amigo E aí, explica pro meu coração Que amizade não é paixão E que não vai ficar comigo E mesmo eu estando ferido Vai continuar batendo E aos poucos eu vou te esquecendo Até te encontrar de novo Até eu te beijar de novo Até me apaixonar de novo por você Bom dia da noite Bom dia da noite Bom dia da noite Bom dia da noite Lá na minha casa O bicho tá pegando Na escola do menino Eu não tô mais pagando A conta de luz cada vez mais aumentando E sem falar na água que a embasa tá cortando Mas eu não tô negando Sou da bagaceira Chamei o meu parceiro pra beber a noite inteira Vê o rei do camarote E o dono do paredão A mulher descobriu Eita, confusão Ela deu piti E ela deu piti Quando me viu no baile ostentando E a mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu na pista se jogando E a mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu no baile ostentando E a mulher deu piti E ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Lá na minha casa o bicho tá pegando Na escola do menino eu não tô mais pagando A conta de luz cada vez mais aumentando Nem sei falar na água que a embasa tá cortando Mas eu não tô pegando, sou da bagaceira Chamei o meu parceiro pra beber a noite inteira Vê o rei do camarote e o dono do paredão A mulher descobriu, eita, confusão Ela deu piti, e ela deu piti Quando me viu no baile acertando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu na pista se jogando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu no baile acertando E a mulher deu piti, e ela deu piti Quando me viu na pista se jogando Bom dia, Dark Light Bom dia, Dark Light E aí, você aí, tá querendo ser divertido E aí, você aí, tá querendo ser divertido Chega pra cá Que o bonde já vai tocar Se liga na pegada que não é malimão Esse é o bonde da night, a nova sensação E aí, você aí, tá querendo ser divertido Chega pra cá E aí, você aí, tá querendo ser divertido Se liga na pegada que não é malimão Se liga na pegada que não é malimão Esse é o bonde da night, a nova sensação Convida, convida a Alina, Jaqueline e a Bernadette Vem nessa pisadinha que tudo aqui no chiclete E você, chega pra cá Já vai começar Volte da night Depois que eu vi como ela dança Depois que eu vi como ela soa Depois que eu vi como ela se assanha Mas só agora que eu vim perceber Mas só agora que eu vim perceber Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Eu disse namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Bom dia da night Depois que eu vi como ela se assanha Depois que eu vi como ela se assanha Mas só agora que eu vim perceber Mas só agora que eu vim perceber Vou namorar pra quê? Vou se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Eu disse namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Vou namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Bom dia da night Porque tá me ligando Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Tá me passeando Deixa eu respirar Eu sou independente Não lhe devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola Não te quero mais não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Bom dia da night Por que tá me ligando? Querendo saber aonde você Querendo saber que eu tenho que comer Querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando Querendo saber aonde vou estar Tá me rasteando Deixa eu respirar Eu sou independente Não te devo nem satisfação, você não é minha dona Sai da minha cola, não te quero mais não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar A gente tentou outro pra dar certo o mundo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto Minha amiga e seu amor sou eu Bom dia da noite Conhece todos meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Tem calma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos E é com você que o amor aquece É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanheço um dia Me faz sentir fora do normal E é com você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela verdade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto Minha amiga e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto Minha amiga e seu amor sou eu Bom dia da noite Conheço todos meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Tem calma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos E é com você que o amor aquece É com você que o sonho é tão real E é nos teus braços que amanheço um dia Me faz sentir fora do normal E é com você a verdadeira dor da saudade Sem você sou apenas aquela verdade Quem fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E é a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E é a minha vida e seu amor sou eu A gente tem tudo pra dar certo A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E é a minha vida e seu amor sou eu Bom dia da noite Pega, pega um limãozinho Uma bandinha de limão Essa noite vai ter festa Vai ter príncipe maluco Prepara, é muito fácil É só seguir o meu prazo A primeira já tô vendo A segunda é um abraço Uma dose de caninha misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Uma dose de uísque misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Eu disse toma, toma, toma na boca e engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca e engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca e engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boca e engole tudo Chegou o príncipe maluco Pega, pega um limãozinho, uma bandinha de limão Essa noite vai ter festa, vai ter príncipe maluco Preparo, é muito fácil, é só seguir o meu prazo A primeira já tô vendo, a segunda é um abraço Uma dose de caninha misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Uma dose de uísque misturada com limão A galera logo pede leite moça pro negão Eu disse toma, toma, toma na boquinha, engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boquinha, engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boquinha, engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu disse toma, toma, toma na boquinha, engole tudo Chegou o príncipe maluco Eu separei, voltei, mas acabei de novo Ouvido a de solteira mais gostoso Bom dia da noite A gente mudou certo, não aguentava mais Despreguiça, para, vai, volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Vem vida, liberdade, adeus, tá minha Eu separei, voltei, mas acabei de novo Ouvido a de solteira mais gostoso Eu separei, voltei, mas acabei de novo Ouvido a de solteira mais gostoso Ponte da Light A gente não trouxe, não aguentava mais Desplique, separa, vai, volta, desce, entra e sai Toda hora vou embora, liga e chora Eita, que saudade do meu tempo que eu vivi em paz Tá tudo acabado, da prisão me livrei Vem vida, liberdade, adeus pra minha Ei, 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 ei Eu separei, botei, mas acabei de novo Por quê? Vovida de solteira é mais gostoso Eu separei, botei, mas acabei de novo Vovida de solteira é mais gostoso Eu separei, botei, mas acabei de novo Por quê? Vovida de solteira é mais gostoso Eu separei, botei, mas acabei de novo Vovida de solteira é mais gostoso E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Ronda falando que sou cachaceiro Quem não trabalha eu bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro, eu tô virando copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo e tô pagando, é com meu dinheiro Esses caboclo vivem querendo me dar conselho É tudo botequeiro Olha, depois da meia-noite eu já tô bebendo de novo E a de quem lhe segue aqui eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Anda falando que sou cachaceiro Quem não trabalha eu bebo o dia inteiro Se quer saber o nome do meu companheiro É o velho barreiro, eu tô virando copo de janeiro a janeiro Eu tô bebendo e tô pagando, é com meu dinheiro Esses caboclo vivem querendo me dar conselho É tudo botequeiro Olha, depois da meia-noite eu já tô bebendo de novo E a de quem lhe segue aqui eu tô de fogo Quem disse que eu tô de fogo E eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Eu não sou cachorro, eu sou vira-laba Vem beber comigo, quem cai primeiro paga Bom dia da noite Bom dia da noite Pra quem fingir que tá tudo bem, cê tá chorando, cê tá sofrendo também Não deixe que o amor não entre no coração Fale mais alto que eu tinha razão Você e eu somos apenas um Suas amigas me falaram de você O tempo todo Só pensei em mim e me falou Que ainda me ama Que sua vida não faz mais sentido sem mim Mas a sua fé de fingir não tá nem aí Acho que tá na hora A gente diz assim Sempre esse amor Sempre a nós dois Sempre essa força Que me leva e me arrasta pra perto de você Eu quero é cuidar E te proteger Ser o seu anjo Te carregar no colo e nunca mais Te ver sofrer E nunca mais Bom dia da noite Suas amigas me falaram de você Que o tempo todo Só pensei em mim e me falou Que ainda me ama Que sua vida não faz mais sentido sem mim Mas a sua fé de fingir não tá nem aí Acho que tá na hora A gente diz assim Sempre esse amor Sempre a nós dois Sempre essa força Que me leva e me arrasta pra perto de você Eu quero é cuidar E te proteger Ser o seu anjo Carregar no colo e nunca mais Te ver sofrer E nunca mais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E olha essa menina aí E olha o paredão ligada aí E olha essa batida aí É o bonde chegando aí E olha essa menina aí E olha o paredão ligada aí E olha essa batida aí É o bonde chegando aí A locação desce uma escobite Eu vou beber com essa menina É o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, nada Será muito louca Daqui a pouco filé É pra tirar a roupa A locação desce uma escobite Eu vou beber com essa menina É o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, nada Será muito louca Daqui a pouco filé É pra tirar a roupa Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Que eu te pago mais escobite Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinha, rebola gatinha, rebola Que eu te pago mais escobite Bom dia da noite E olha essa menina aí E olha o paradão ligado aí E olha essa batida aí É o bode chegando aí E olha essa menina aí E olha o paradão ligado aí E olha essa batida aí É o bode chegando aí A longa som, deve ser mais comente Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira, muito louca Daqui a pouco o filé vai tirar a roupa A longa som, deve ser mais comente Eu vou beber com essa menina o que eu sempre quis E quando bebe uma, duas, na terceira, muito louca Daqui a pouco o filé vai tirar a roupa Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Que eu te pago a Scooby Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Faz a gente feliz Rebola, gatinha, rebola, gatinha, rebola Que eu te pago a Scooby Música